Apenas a colocação de Osmond Atenção Alô, eles largada para o sexto Para o clássico inverno Osmond toma a primeira Great Bonnet corre em segundo Lá por dentro o Atme é o terceiro His Excellency em quarto Tomás o Dancer em quinto Cruzam o espelho Vão iniciando a curva do relógio Osmond ainda é o ponteiro Good Bonn Boy por fora e por dentro O Atme brigam pela segunda His Excellency corre em quarto Tomás o Dancer no quinto Os cinco competidores vão iniciando A curva do campo do Flamengo Ponteia ainda Osmond junto à cerca interna Good Bonn Boy passou agora para segundo O Atme sobrou para terceiro His Excellency corre em quarto Tomás o Dancer próximo em quinto Os cinco passam da primeira Para a segunda metade da reta da lagoa Junto à cerca Osmond mantém a primeira Good Bonn Boy corre em segundo Aqui por dentro Tomás o Dancer Passou para terceiro Atme sobrou para quarto His Excellency próximo a meio corpo Corre em quinto Vão os cinco agora para o final da reta da lagoa Osmond mantém a primeira Tomás o Dancer aqui por dentro É o segundo Enquanto o Atme firma-se agora em terceiro Great Bonn Boy se atrasou para quarto His Excellency corre sempre próximo em quinto Quando eles terminam a reta da lagoa Entram pela grande curva Por dentro Tomás o Dancer vai tomando A primeira colocação Osmond sobrou para segundo Atme é o terceiro Good Bonn Boy corre em quarto His Excellency sempre próximo em quinto Eles passam da primeira Para a segunda metade da grande curva Tomás o Dancer agora sacou um corpo Sem luz para Osmond em segundo Atme vai se chegando lá por fora Mas próximo em terceiro Good Bonn Boy corre em quarto His Excellency por dentro é o quinto Eles agora contornam a curva de chegada Entram pela reta final Frente a este tribuna Gerasco coladinho a cerca interna Tomás o Dancer vai mandando no páreo Atme ganha terreno na metade da reta Capelo Miolo vai passando para segundo Osmond por dentro Sobrou para terceiro Junto a cerca interna His Excellency corre em quarto Good Bonn Boy é o quinto Tribunas especiais Na ponta ainda Tomás o Dancer Ele tem um e dois para Atme em segundo Osmond em terceiro Good Bonn Boy Capelo Miolo vai tentando a quarta e a terceira colocação Tomás o Dancer ainda mantém o primeiro posto Frente ao totalizador Um e dois para Atme em segundo Tomás o Dancer já não perde mais Um, dois e três Atme na dupla Para usar a faixa final Primeiro Tomás o Dancer Segundo o Atme Terceiro Good Bonn Boy Depois His Excellency E Osmond O resultado deste sexto páreo clássico inverno Que acaba de ser disputado em 2.200 metros Tchau, 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 Tchau Tchau, 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 Tchau Tchau, 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 Tchau E aí Bem, vamos então ao replay do Palio. O Photoshop revelou que o número 3, Osmond, foi o quarto e fechou a raia o número 1, He's Excellent.